Deus Eles ainda devem perceber A presença dela perto de mim Deus, o meu coração abatido ainda clama O meu corpo cansado diz que ama Pedindo a ela pra voltar Deus Ainda imagino os seus olhos olhando os meus E os meus lábios tocando aos teus E a sua voz em meus ouvidos ainda fale amor Deus O seu andar me enlouquece e me fascina Seu penteado ainda tem jeito de menina Mas o teu corpo está distante Deus O que sofro por ela ela sofre também O amor que tenho a ela Ela tem alguém São dos corpos perdido em ilusão Deus Ainda imagino os seus olhos olhando os meus E os meus lábios tocando aos teus E a sua voz em meus ouvidos ainda fale amor Deus O seu andar me enlouquece e me fascina Seu penteado ainda tem jeito de menina Mas o teu corpo está distante O seu andar me enlouquece e me fascina Seu penteado ainda tem jeito de menina O seu andar me enlouquece e me enlouquece e me fascina Seu penteado ainda tem jeito de menina Mas o seu andar me enlouquece e me fascina Seu penteado ainda tem jeito de menina Mas o teu corpo está distante Deus 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 Deus